E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez eu consegui colocar dois vídeos essa semana, né? Talvez consiga três. Hoje, alguns alunos cancelaram as aulas, então vou aproveitar e colocar mais um vídeo aqui. Antes da gente começar, então, a revisão e a resolução dessa prova, eu vou passar alguns recadinhos para vocês, como sempre, né? De praxe. Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, depois, o link para o grupo dos professores lá no WhatsApp, onde a gente troca ideias, onde eles colocam sugestões de vídeos, tá? De provas para eu fazer a análise e a correção. Também tem o grupo para as aulas de interpretação de texto, que vão acontecer em novembro, nas quartas ou nas quintas-feiras à noite. Por enquanto, tem mais reserva para quinta-feira à noite, mas se fechar uma boa turminha, vai ter na quarta-feira também. Então, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp para vocês terem mais informações ali na descrição. E também vou colocar aqui nos cards, depois, o vídeo explicando mais ou menos como vai ser o curso, quanto que vai custar, as datas das aulas, enfim, que eu fiz o vídeo, já está aqui no canal. Mas para vocês não ficarem procurando, eu vou deixar nos cards depois, tá? E outro aviso que eu quero colocar para vocês, até eu vou compartilhar aqui a tela para vocês, eu resolvi disponibilizar o material que eu faço, o estudo que eu faço para preparar essas aulas, para fazer os vídeos, né? Então, essas provas, no caso. Então, eu faço sempre um estudo da prova, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, ó. Quem é do grupo lá do WhatsApp dos profs já sabe. Eu já disponibilizei alguns estudos assim para eles. Esse daqui, dessa prova da Bahia, que eu vou fazer agora a correção, ele ficou em seis páginas, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês, quem quiser adquirir esse material. A princípio, tem que ser diretamente comigo, no meu WhatsApp, porque eu ainda não posso ter a lojinha aqui do YouTube. Só quando eu fizer, quando eu tiver mil inscritos, eu posso abrir uma lojinha daí para comercializar o meu material, tá? Então, por enquanto, é direto comigo. Então, eu tenho esse material aqui, tá? Ele vai estar em PDF, tá? Para quem quiser imprimir em casa, bem me sossegado. Então, o que tem aqui? Eu faço um estudo, por exemplo, de vocabulário que tem no texto, o porquê das respostas, sabe? Por que é uma, não é outra? Aonde que está no texto essa resposta? É um roteiro que eu faço quando eu estudo a prova para fazer o vídeo para vocês. E o pessoal lá do grupo pediu se eu podia disponibilizar esse material para eles. E eles gostaram. Então, eu pensei, por que não disponibilizar para todo mundo? E é uma maneira de eu ter um retorno enquanto eu não tenho os mil inscritos, né? Então, eu tenho esse daqui da Bahia, tá? Que deu seis páginas. Então, eu vou fazer por 12 reais. É um preço praticamente simbólico, né? Porque dá dois reais por página. Eu tenho aquele do vídeo do Cachoeira de Macacu, que é do IBAM, da Banca IBAM. Que eu já fiz o vídeo também, que são 11 páginas do meu estudo, tá? Em PDF, todos eles em PDF escaneados. Eu vou cobrar 22 reais para quem quiser. E tem também do vídeo da prova de Petrópolis de 2012, da Dom Sintra, que deu nove páginas. O estudo dá 18 reais. Então, se alguém se interessar em ter esse material para acompanhar ou para estudar depois com o vídeo, enfim, entre em contato comigo. Eu vou deixar o meu WhatsApp. Eu poderia colocar aqui, né? O meu WhatsApp, por que não, né? Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se ele vai entrar aqui. Não que ele está fora da caixa de texto. Mas vamos colocar aqui, ó. Depois eu coloco na descrição, que ele não vai entrar aqui agora. Eu vou colocar meu WhatsApp ali na descrição. Me chama lá no WhatsApp, diz qual material que você quer. Eu te passo o PDF, tu me faz um Pix, enfim. Para quem tiver interesse. E é uma forma de eu conseguir algum retorno com o meu canal até eu chegar nos mil inscritos, tá bom? Então, vai estar ali na descrição também. Quem quiser colaborar também com o canal, tá? Eu vou deixar o Pix ali na descrição. Tem gente já que está colaborando. Eu agradeço de coração quem está colaborando com as doações. Qualquer quantia, gente, é bem-vinda, tá? Enquanto eu não chegar ali nos mil inscritos, nas quatro mil horas de visualização, é bem difícil, tá? Não é fácil a gente chegar ali para o YouTube e começar a monetizar. E também não sei como vai funcionar essa monetização. Então, eu vou deixar o Pix ali na descrição do vídeo. Se alguém puder e quiser colaborar com qualquer quantia, também é bem-vinda, tá? E vou tentar achar depois o link dessa prova para colocar ali para vocês também, para vocês, se vocês quiserem, seguirem, né? Seguir, abaixar a prova e seguir a correção e a análise, tá? Então, essa prova aqui foi aplicada em 2018, tá? No estado da Bahia. E é da banca Fundação Carlos Chagas. Me pediram, então, para fazer essa daqui porque parece que vai ter um concurso da Fundação Carlos Chagas agora em novembro, início de novembro. Acho que dia 6 de novembro, se eu não me engano, tá? Então, vamos lá. Não é uma prova difícil, não é uma prova extensa, mas exige atenção, tá? Novamente, a questão da atenção, principalmente na interpretação de texto. Então, vamos lá. São dois textos curtos, mas esse primeiro aqui tem dois, fala de dois países, então, eles mesclam muito nas perguntas, né? Se é os dois países, se é um só, se é o país asiático, se é o país africano, então, tem que cuidar bastante. Então, aqui, como eu sempre digo, prestar muita atenção no título, né? Que o título vai te dizer o assunto principal do texto, então, tá dizendo aqui, want to travel, be careful. É uma pergunta, né, Silvia? Want to travel, be careful. Two countries with high risks for tourists. Então, aqui já tem de estudo, né? Riscos para turistas, então, quer dizer, países perigosos para você viajar. Então, vai falar do Chad, na África, né? O país que tem tido alguns incidentes com seu clima político, né? Tem uma insegurança muito grande, classificação da insegurança muito grande, também prevalece bandidos armados e grupos armados, as forças armadas que controlam a nação, por causa disso, né? É bem provável que os viajantes encontrem, então, veículos armados, helicópteros de ataque e as forças armadas. A capital, que eu não vou arriscar falar o nome, é particularmente famosa, né? Notória por seus crimes a qualquer hora do dia. Se você estiver no país, não tire fotos, não confie em ninguém que se oferecer para ajudar e não vá para as áreas em que os nativos classificam como de alto risco. Em outras palavras, não vá para o país, né? Acho que essa seria a melhor dica. Bangladesh. Então, agora vamos lá para o sudeste da Ásia. Bangladesh experimenta ataques terroristas regulares. Além disso, condições de clima, condições extremas de clima, né? Quer dizer, deixam a nação ou o país com alto risco de calamidades naturais, como tremores de terra, né? Terremotos, inundações e ciclones. Em contraste ou ao contrário disso, as pessoas em Bangladesh, ou o povo Bangladesh é muito amigável e hospitaleiro. E mesmo que não seja o caso, tenha cuidado porque incidentes podem acontecer. Então, vocês viram que são dois parágrafos curtos, fáceis, né? Vocabulário fácil, mas agora vamos para as perguntas que eles confundem aí nessa questão, como tem dois países, né? Eles ficam perguntando, ah, é esse, ah, não, é aquele, então isso tem que cuidar bastante. Vamos ver aqui. 41. Segundo o texto acima, o clima político é pior do que o clima ambiental nos dois países? Na verdade, não fala do clima ambiental no Chad, né? Só fala em Bangladesh. Então, não é nos dois países. Essa já está errada. O país africano, que é o Chad, sofre das consequências da mudança climática? Novamente, não fala do clima no Chad. O país asiático oferece um ambiente sujeito a terríveis condições climáticas? Sim. O asiático é Bangladesh, né? Então, que fala aqui das condições extremas do clima. Os dois países são sujeitos a terremotos? Novamente, está falando a mesma coisa que a A e a B, né? Os dois países sofrem com altas taxas de criminalidade? Essa daqui é o seguinte, ó. A criminalidade é alta no Chad. É onde tem aqui, ó, bandidos armados. Esse band-its são assaltantes de viajantes, tá? É bem específico esse band-its. Aqui só fala de ataque terrorista, não que não seja crime. Mas aqui só fala de grupos terroristas. Aqui não, aqui fala de tudo, tá? Então, a criminalidade é alta no Chad, não em Bangladesh, tá? 42. Ah, um dos países é mais amigável que o outro. Sim, já falou, né? Que em Bangladesh o povo é bem hospitaleiro, diferente do Chad. Mas vamos ler as outras alternativas para tirar dúvida. As pessoas em ambos os países são agressivas e pouco confiáveis. Não, já falou que em Bangladesh eles são amigáveis. As pessoas que quiserem tirar fotos devem pedir ajuda aos nativos. Não, já falou? Don't take pictures. Don't take photographs. Não tire fotografias. E aqui, ó, quando eu falo hospitable, isso daqui a gente pode considerar um cognato verdadeiro, né? Então, as pessoas são hospitaleiras. Então, isso daqui ajuda na hora de você interpretar. Então, aqui, não. Os nativos do país africano se destacam pela sua hospitalidade? Não do país africano, do país asiático. Isso que eu falei. Eles ficam intercalando daí as informações, porque tem dois países, né? E isso pode confundir na hora, tá? As pessoas que precisarem de orientações turísticas devem pedir ajuda às Forças Armadas? Na verdade, falou que as Forças Armadas tomaram o controle do país, né? No Chad, no país africano. Mas, em momento algum, falou que você deve pedir informações turísticas. Pelo contrário. Falou aqui pra você não confiar em ninguém que se oferecer pra te dar ajuda. Então, nada de pedir informação, tá? Nem pras Forças Armadas. Então, aqui é a letra A. Segundo texto acima. Os turistas devem preferir viagens por helicópteros. Não. Lá falou attack helicopters. Que é comum você ver helicópteros de ataque. Ou seja, helicópteros do exército, né? Pelo fato das Forças Armadas terem tomado o controle do país. Então, acho que você não vai querer viajar de helicóptero lá. As duas capitais oferecem comércio 24 horas. Depende do que é o comércio, né? O que você encara comércio, né? Não são as duas capitais, pra começar. É a capital do Chad. E o comércio, na verdade, é o crime que pode acontecer a qualquer hora do dia. Então, não é verdadeira. Porque, na verdade, não é comércio. E é só em uma capital. As Forças Armadas, na pequena nação asiática, são hospitaleiras. Quem é hospitaleiro aqui é o povo. Em nenhum momento aqui menciona as Forças Armadas de Bangladesh. Cuidem quando eles colocam o país asiático, a nação africana. Isso daí é pra confundir na hora de você voltar lá no texto. A capital de um dos países é conhecida por ser violenta a qualquer hora. Sim, tá lá, né? At any time. Então, tá aqui, ó. At any time of the day. A qualquer hora do dia, né? Os crimes podem acontecer. As Forças Armadas asseguram o transporte para turistas nos dois países. Novamente, não mencionou as Forças Armadas em Bangladesh. Então, já tá errada pelo fato de não ter mencionado. E também não mencionou que elas asseguram o transporte para turistas. A única coisa que mencionou das Forças Armadas no Chad, no país africano, é que eles tomaram o poder do país por causa da violência. E que é comum você ver, então, os tanques de guerra, os helicópteros, enfim, pelo país, pelas cidades, né? Por causa disso. Tá? Então, letra D. Esse foi o primeiro texto. O segundo texto, muito legal, que fala da nossa profissão, né? Why I Became an English Teacher. Então, olha, novamente, o teu título vai dizer tudo sobre o texto, né? Why I Became an English Teacher. Por que eu me tornei um professor ou uma professora de inglês? Eu vou dizer uma professora porque eu sou uma professora, tá? Mas entende-se aqui qualquer pessoa, tá? Então, o que o texto vai me dizer? Vai me dizer os motivos, as razões pelas quais essa pessoa se tornou uma professora de inglês. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. São dois parágrafos, é um texto curto. Mais do que uma pessoa me disse que se tornar uma professora de inglês era uma péssima ou uma má escolha de carreira. Havia muitas professoras ou demais, né? Professoras de inglês procurando por trabalho hoje em dia. Ou, ah, não havia. Ah, presente. Desculpa. Eles explicavam. Porém, a minha decisão de me tornar uma professora de inglês não foi baseada no mercado de trabalho. Mas onde eu achava que eu me encaixaria melhor no grande esquema das coisas, na grande roda da vida. Se o idioma está no coração de tudo que nós fazemos, ou é o coração, is at the heart. Acho que está no coração de tudo que fazemos. Então, eu quero estar no meio da ação, ajudando os outros a aprender a usar o idioma bem. Aprender a usar bem o idioma. Isso me traz a uma série de eventos atuais nos quais a língua tem um papel extremamente importante. A campanha presidencial de 2012. São em tempos assim, quando somos bombardeados com informações, que nós precisamos das nossas habilidades linguísticas, que nós precisamos que nossas habilidades linguísticas sejam top, sejam de primeira qualidade. Nós não apenas precisamos entender o que os candidatos estão dizendo, bem a calhar esse texto, né? Mas nós precisamos avaliar a veracidade de cada informação, de cada afirmação. Nós precisamos analisar e avaliar a informação usando estratégica e extended thinking. Eu não sei se eu posso traduzir o extended thinking como pensamento estendido. Eu pesquisei isso daqui, vocês sabem que a parte de metodologia, isso daí pra mim é zero, tá? Não entendo nada. Eu achei isso daqui como uma daquelas fases da taxonomia de Bloom, acho que é. Mas eu não vou me adentrar, porque eu não sei nada disso daí, tá? Mas enfim, é extended thinking, tá? Vocês devem saber com certeza. Isso leva a criar um ponto de vista sobre um assunto. O meu objetivo como professora é garantir que meus alunos tenham as habilidades que eles precisam para tomar decisões lógicas que beneficiem a eles mesmos e as comunidades, e as suas comunidades, tá? Interessante que aqui a maioria das perguntas vem em português, né? De acordo com o texto, isso faz com que você possa até às vezes deduzir, né? A resposta, não precisa nem voltar para o texto. De acordo com o texto, a decisão do narrador em se tornar professor de língua inglesa baseia-se no quê? No fato de que muitos colegas seguiram essa carreira, com certeza não. No mero acaso, não. Falou ali, né? Na falta de opção para escolha de melhor, não. Na influência de pessoas, não. Na constatação da importância de avaliar informações, com certeza. A decisão do narrador do texto, tá? Segundo o narrador, o uso crítico da língua implica em identificar o ponto de vista do interlocutor, compreender o valor das estratégias de leitura, saber reconhecer o uso errôneo da língua, privilegiar decisões lógicas da comunidade, saber avaliar conteúdos e ampliar as próprias perspectivas. Duas e seguida, né? Quarenta e seis. De acordo com o texto, o interesse do narrador em se tornar professor se deveu a ajudar os outros, ou os alunos, a aprender o bom uso da língua. Esse interesse pode ser exemplificado pela seguinte frase em inglês. Preparar os alunos para o mercado de trabalho, não. Não, não é isso que eles, não é para isso que eles precisam. Estar no coração de tudo e se encaixar, não, isso daqui é para ela, não para os alunos, né? Ter habilidades linguísticas para bombardear os leitores, não, é quando nós somos bombardeados por informação. Avaliar a informação usando extended thinking e estratégias. Ter habilidades de listening apenas para entender, não, é essa daqui, né? Forty-seven. Aqui, olha aqui, isso daqui já não está no texto. No ensino da língua inglesa na rede pública, eu não sei por que eles colocam na rede pública, acho que porque o concurso é de rede pública, né? Porque eu acho que isso é em qualquer escola. O elemento cultural dessa língua serve para o aprendiz falar inglês com o sotaque de um falante nativo? Jamais. Nosso objetivo não é que tenha o sotaque de um falante nativo, o nosso objetivo é a comunicação, é a compreensão. O aprendiz entender que cada língua representa uma visão de mundo diferente? Essa eu gostei. Enfatizar que a cultura britânica é superior às outras? Jamais. Nenhuma cultura é superior a nenhuma outra, né? Mostrar a falta de cultura do Brasil? Meu Deus, se o Brasil não tem cultura, né? Por favor. O que não falta é cultura no nosso país, né? Mostrar curiosidades dispensáveis, dispensáveis? Não, né? Aqui. Have you seen the film Wonder Woman? Você viu o filme Mulher Maravilha? No. Não, eu perdi. Bom, primeiro nós temos a questão aqui do Miss e do Lose, né? Que tá no passado aqui, Lost e Missed. Os dois são perder. Mas o Lose, você perde alguma coisa que você pode procurar e achar. Então, você pode perder as chaves, você pode perder o livro, você pode perder, sei lá, uma caneta, você pode perder o celular, tá? São coisas que você procura e acha. Ou não. O Miss são coisas que você perde e não tem como você pegar de volta. Você perde uma aula, você perde uma reunião, você perde o ônibus, você perde o avião, tá? Você perde a hora. Então, aqui você perdeu o filme, não é lost. Você não vai sair procurando o filme, tá? É o Miss. Se você perdeu, é no passado. Então, ele não pode estar no presente. Então, já eliminamos três. Agora, a questão é o uso do pronome objeto aqui. Sempre em inglês, a gente vai ter que colocar esse pronome objeto depois se o verbo for transitivo, direto ou indireto, não interessa. Você viu o quê? Você perdeu o quê? Você escreveu o quê? Você comprou o quê? Eu tenho que ter. Mesmo que eu não repita The Film Wonder Woman, então eu vou trocar ele por it. Eu tenho que ter o objeto depois se esse verbo for transitivo direto ou transitivo indireto, ou os dois. Eu só não coloco se ele não exigir o objeto, que seria um verbo intransitivo, tá? Então, eu tenho que ter esse objeto depois. Eu não posso dizer, por exemplo, como em português. Não, eu perdi. Perdi o quê? O filme? Tenho que ter. Quarenta e nove. O Leandro diz, Excuse me, can you tell me how to get to the shopping mall? Você pode me dizer como que eu chego no shopping? Daí o homem na rua vai responder, vai dar informação pra ele. Pegue a próxima rua à direita ou pegue a próxima rua à esquerda. Bom, ele tá dando uma ordem, uma informação, mas vem no imperativo. No imperativo, a gente nunca flexiona o verbo. Ou seja, o verbo não vai ter ing, não vai ter ed, não vai ter s, não vai ter nada. Então, eu não posso ter esse s aqui. Já eliminei aqui. Eu não posso ter o verbo no passado. Já eliminei aqui. Eu não vou dar uma ordem, uma informação com uma condicional. Não existe isso. Fiquei com duas. Take the street in left, take the street on the left. Eu nunca vou usar in. Pra usar in, na, a, a direita. A esquerda é on the right, on the left, tá? Então, aqui eliminei. Acerta é a B. While I was listening to music, my sister, a book. Bom, aqui eu tenho past continuous. While com past continuous. Tenho duas opções pra completar essa frase, tá? Eu posso colocar outro past continuous aqui e dar a ideia de duas situações que estavam acontecendo ao mesmo tempo, simultâneas. E eu posso colocar um simple past pra dizer que ela leu o livro. Enquanto eu estava ouvindo música, ela leu, terminou totalmente o livro. Então, eu posso dizer, lembrando que my sister é she, então eu posso dizer she was reading a book, é uma opção. Ou eu posso dizer ela leu um livro, she read a book, que o passado é igual, só muda a pronúncia, tá? Como é she, eu jamais teria were. Então, aqui já se foi. Eu não posso ter o was e o read sem ing, she foi. Eu não posso ter o read com ing, o read vai pedir terceira coluna, she foi. Aqui eu tenho ele no presente, porque tenho o s, she foi. Só sobrou a letra A. Não achei uma prova difícil, tá? Não sei se todas da Fundação Carlos Chagas são assim. Eu quero ver se eu faço mais uma ainda dessa banca até o dia do concurso. Achei bem tranquila, tá? Não que seja fácil, né? Mas uma prova, assim, que requer atenção, mas não é um vocabulário tão difícil. Talvez uma mais atual seja um pouquinho mais complicada. Mas achei uma prova, assim, mais sossegada. Então, não se esqueçam de olhar ali na descrição, que eu vou deixar os links, enfim. Vou deixar nos cards. Se alguém quiser o material, então é só me chamar lá no WhatsApp, que daí eu passo os PDFs pra vocês. É claro que cada um vai ter um valor, porque é uma maneira de eu ter algum retorno, então, com o meu canal, até eu conseguir chegar nos mil inscritos e conseguir montar daí a lojinha pra disponibilizar esses materiais pra vocês. Tá bom, pessoal? Pessoal, agradeço a atenção pra quem ficou até o final do vídeo. Obrigada, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, isso me ajuda muito, tá, gente? E até o próximo vídeo. Bye, bye.